Quer saber? Acabou a conversa. Valeu. Infelizmente, não acabou a conversa. Velma, você é suspeita no assassinato da Brenda. Senta aí. Eu sou suspeita? Eu pensei que lésbicas fossem boas em resolver crimes. É o único estereótipo positivo que as séries policiais insistem em mostrar. Velma, ela foi encontrada no seu armário e pegaram você no vestiário parecendo um professor de educação física demitido por justa causa. É óbvio que queriam me incriminar. E eu não tava olhando ninguém. Eu tava esperando pra tomar banho sozinha. Por causa do seu peso? O quê? Não. Por causa da sua carinha linda? A minha cara é ok. Por causa dos seus braços peludos de gorila? Não, porque eu odeio a filha adotiva ridícula de vocês e aquelas amigas falsas.